Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo coalho, mas você pode usar o queijo que você tiver, pode ser mussarela também. Vou colocar aqui o ovo inteiro, uma receita de um bolinho de queijo bem simples de fazer, mas muito gostoso mesmo. Simples, com apenas três ingredientes, você faz essa delícia. Agora eu vou colocando amido de milho aos poucos. Agora eu tenho que misturar com as mãos mesmo. Eu vou amassando aqui e vou colocando amido de milho até dar o ponto. Vou colocar mais um pouco de amido de milho. Vamos amassando assim. Tem que amassar bem, para misturar, para ficar uma mistura bem homogênea mesmo. Pode apertar assim, ó. Perceba que já está formando uma massinha, tá vendo? Vou colocar mais um pouco ainda de amido. Você experimenta o sal. Geralmente o queijo coalho, ele é salgadinho. A mussarela, dependendo da marca, ela pode ter mais sal ou menos sal. Aí você experimenta para ver se, quando você for fazer com mussarela, experimenta para ver se está bom. No sal que você gosta. Pronto, vamos assim apertando. Pronto, essa aqui é a consistência. Tem que ficar a massa para fazer os bolinhos. A gente pode pegar a quantidade assim. Aperta, tá vendo? Não gruda mais na mão. E faz a bolinha assim do tamanho que quiser. Então é isso. Aqui eu vou pegando a massa, eu estou pesando, para fazer todos eles padronizados, com o mesmo peso. Então eu estou pesando 10 gramas cada bolinha dessa aqui, eu faço a bolinha assim e dou uma apertadinha em cima. Fica assim. Eu já estou colocando aqui. É muito prático. E rende bastante. Pronto. Pronto, viu? Passa assim. Dá uma apertadinha. E ela fica assim. Já fiz todas as bolinhas de queijo, já estão prontinhos aqui. Agora eu vou levar para fritar. Agora vou começar a fritar, colocando, a gente tem que fritar ele com calma, pode deixar o óleo muito quente para não queimar por fora e ficar cru por dentro. Agora eu vou levar para fritar, colocando, a gente tem que fritar ele com calma, pode deixar fritar. Aqui nós vamos fritando, dando uma mexidinha, percebe que eles já estão dourando. Tem que fritar, você percebe que está muito quente, o óleo só vai abaixando um pouco para não ficar cru por dentro. É muito importante ter calma na hora de fritar os bolinhos. as bolinhas, o bolinho de queijo. Pronto, já estão fritinhos. Olha só que lindos que ficaram. Olha para isso. Já estão prontinhos aqui, rapidinho frita, mas eu vou avisar para vocês, na hora que você for fazer a bolinha, tira todo o ar, na hora de fritar para não ter problema de estourar. Então faz as bolinhas sempre tirando o ar da massa com coxinha, coxinha às vezes deixando qualquer área ali na coxinha, ela acaba estourando. Então do mesmo jeito é esse bolinho, então tem que ficar bem atento mesmo para fazer direitinho. Então é isso. Então aqui, olha só como ele fica. Olha só. Experimenta aí, Antônio. É uma delícia isso aqui, gente. Muito bom. Muito bom. Super delicioso. Não vai farinha de trigo, né? Não. A gente usa amido de milho. Então é isso, gente. Essa é a receitinha de hoje. Uma receita bem simples, mas faz a diferença aí na hora de você servir. Queria comer alguma coisinha diferente. Então é isso. Vamos despedir, Antônio. Tchau, pessoal. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí